Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipp e se você já conhece o meu trabalho, então já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal. E hoje tem um vídeo, aliás, tem mais um vídeo de mais unboxing aqui no canal. Vamos lá ver o que chegou pra mim? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui alguma coisa pra abrir. Aqui na tesoura, muito bom. Vamos lá abrir isso aqui pra ver. Vamos ver o que foi que chegou aqui. Vamos lá. Saquinho. Quer ver que chegou duas coisas juntas? Vamos ver, não sei, vamos ver. Vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo pra ver. Só assim a gente consegue ver as coisas. Olha isso, que da hora, cara. Então vamos lá, peraí, uma coisa de cada vez. Deixa eu abrir uma aqui. Eu tô querendo entender o que é isso aqui, cara. Quer ver que chegou as duas coisas juntas? É, chegou as duas coisas juntas. Tá, beleza. Então vamos lá, primeiramente aqui. Vou falar pra você que chegou. Olha, tudo zoado, cara. Tudo zoado chegou isso aqui, hein. Olha isso, cara. Olha que coisa, cara. Olha que estrago. Vamos lá, será que chegou inteiro? Pode até ser que tenha chegado inteiro, caramba. Olha que zoeira, cara. Olha a série. Olha isso. Tá, temos aqui um mini helicóptero. Aparentemente tá tudo certinho, né? Mas, pô, sacanagem, cara. Sacanagem. Chegou o controle aqui, são duas pilhas palito. Deve ter por aqui, tem. É, isso aqui a gente carrega. Então vamos lá, mostrando aqui as coisas que chegaram. O cabo carregador. O cabo carregador. Chegou o controle. Chegou o helicóptero azul. Colocando o óculos aqui para a gente poder ver como funciona. O óculos na cara, mas a gente não molha ali, não. Então vamos lá ver. Isso aí carrega. Carrega ali. Tá, e liga onde? Já fica ligado? Tá, vamos ver. Aqui a gente bota para carregar. Olha, tinha que só botar para carregar. Aqui a gente vai botar para carregar. Não vou conseguir te mostrar porque o negócio é longe. Vamos lá, coisa de papo. Funcionar. Ah, ligou. Desligou. Vamos ver aqui. Deixa eu desligar isso aqui, vamos ver. Eu precisava ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nem para no mal, cara. Ah, isso é uma coisa aqui. Ah, isso é bem. Ah, isso é um treo lá. Cara, eu não tenho ligado. Ah, isso é um treo lá. 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 Ele está girando aqui para o outro lado, mas tá bom. Legal. Gostei disso. Isso deve ser uma coisa doida. Bom, eu vou fazer um teste ali. Daqui a pouquinho eu já faço um teste. Não, vamos fazer um teste agora. Quer saber? Vamos fazer um teste agora. Ih, cara, eu estou apertando. Ó, start. Está vendo aqui escrito start? Estou apertando, start. Vou desligar. Ligar de novo. Nada, up. Ah, está aqui. Ah, está. Eita, porra. Isso está apertando. Cara, isso voa alto, hein? Quer dizer, não sei se voa até um alto assim não. O bagulho é forte, cara. Quer dizer, eu só não consegui pegar a manhã ainda. Quer dizer, não consegui pegar a manhã de nada, porque... Olha, ele não obedece, cara. Estou tentando aqui fazer a... A que seria para ele subir, ele só vem aqui, mano. Ou, na verdade, ele pensou start e desistar. Start e desistar. Esse é o que eu acho. Tá, beleza. Muito bem, então. Esse foi o... Facom. Bom, valeu então. Eu sou o Vídeo Knap e vou ficando por aqui no Miniaturas BR. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo. Eu sou o Vídeo Knap e vou ficando por aqui no Miniaturas BR.